E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que é ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores, então baixem agora mesmo, gente, é o primeiro link aqui da descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, então é só baixar, beleza? Eu não vou soltar a vinheta hoje, porque eu não estou em casa, né? Então eu vou fazer um vídeo, tentar fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, estou aqui, acabei de acordar, estou sem make e eu não voltei pra Hortolândia ainda, mas eu preciso arrabater um papo com vocês, eu fiz um pós-jogo muito rápido e, ai meu Deus do céu, ignore a minha cara, tá bom? Então eu vou comentar um pouquinho aí sobre alguns acontecimentos de ontem, do jogo, vai passar algumas informações pra vocês, vou colocar aqui também, gente, o link, o link não, vou colocar aqui também o vídeo do gol, tá? Do Zé Rafael e que golaço do Zé Rafael, deixa eu soltar o vídeo aqui, que a gente filmou de pertinho e eu já volto pra comentar com vocês, peraí. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? E gente, que golaço. Eu nem acredito que a gente conseguiu filmar esse gol, porque é algo que eu não tô vendo a imprensa falar, não tô vendo aquele holofote todo, eu acho que se fosse outro jogador tava todo mundo babando ovo, né, e só porque foi o Zé Rafael, mas eu achei um golaço, sabe, eu tava bem ali pertinho do lance, então tipo, não tem como deixar de falar desse gol aí do Zé Rafael. E eu comentei ontem com vocês também, rapidinho, né, falei que eu não gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras, que deixou muito a desejar, e realmente, sabe, fiquei decepcionada aí com o primeiro tempo do Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras parecia o mesmo de 2019, né, aí eu falei, né, caramba gente, será que estamos presos ainda em 2019? Eu vi um Palmeiras que não conseguia fazer infiltrações, não conseguia achar espaço, não chutava pro gol, mas o segundo tempo foi totalmente diferente com a saída aí do Veiga, né, que pra mim não seria titular do Palmeiras, não deveria ser titular do Palmeiras, eu apostaria ali no Verón, também gostei muito do Willian quando entrou no lugar do Luiz Adriano, e é algo importante que o Luxemburgo falou que precisava contar com o Willian, que ele ia contar com o Willian e que o Willian ainda ia ajudar a gente muito, então gostei muito também, então do Luiz, do Willian também. Não posso deixar de elogiar o Lucas Lima, gente, quem diria que eu estaria aqui, né, em plena quinta-feira elogiando o Lucas Lima, mas ele jogou muito bem, fez um golaço, um golaço, eu acho que o Luxemburgo tá conseguindo extrair aí algo bom do Lucas Lima, então estou vendo algo de positivo nisso. O que o Gabriel Menino jogou é uma barbaridade, falei ontem pra vocês, eu até falei que ele tinha 17 anos, não, eu falei 17, né, mas eu acho que eu errei, é 19 anos que ele tem, mas mesmo assim é um menino novo, um menino que tem tudo pra dar certo ainda aqui, sabe, eu quero que ele dê muito certo, principalmente que ele ganhe titularidade aí do Bruno Henrique, né, não gostei mais uma vez do Ramírez, pra mim Ramírez não jogou praticamente nada, tá, é o cara que ganha quase um milhão por mês, calma Cássia, sem cornetagem, gente, estou tentando não cornetar. Então foi basicamente isso, o jogo de ontem, aquilo que eu falei do Gabriel Menino é que o Gabriel Menino não se esconde, tem uma boa marcação, tem um bom toque de bola e é todas as qualidades aí de um volante que a gente quer ver aí, né, então ele tem tudo isso e ainda é novo, então que ele dê muito certo no Palmeiras. Eu queria atualizar vocês sobre a situação do Rony, não sei se muita gente assistiu a coletiva ontem do Maurício Gagliotti, o Maurício Gagliotti falou que teve uma reunião com o Atlético, que está definindo isso ainda, mas tem o Corinthians na briga e o Corinthians está tentando arrumar dinheiro pra contratar o Rony, então eu não sei pra que lado ele vai o Rony ainda, acredito que até amanhã ou comecinho da semana que vem já vai sair alguma definição certa, tá? E também é um rolê aleatório aí que eu achei, né, o rolê aleatório, a gente fala rolê aleatório porque o que aconteceu ontem a gente compara com o rolê aleatório, né, o Snoop Dogg aí postando um gol do Lucas Lima, quem diria? Eu acho que ele não é amigo do, acho não, ele não é amigo do Lucas Lima, né, e tipo do nada ele postou um gol do Lucas Lima, meu, achei engraçado, a internet veio abaixo, todo mundo comentando sobre isso, ai, eu não podia deixar de comentar isso com vocês, né. E basicamente é isso, gostei também da entrevista que o Luxemburgo deu, falando assim que se ele precisar utilizar um jogador e o jogador tiver 30%, ele prefere utilizar um jogador que que tá 30% do que um jogador 100% e não resolveu o problema do Palmeiras. Então isso já ganhou mais um ponto positivo comigo, porque esse negócio de ficar poupando o jogador, eu acredito que não é com ele, e vocês sabem, né, quantas vezes eu batia na tecla aqui que eu odiava que o Palmeiras ficava poupando os jogadores, sendo que não tava disputando praticamente nada mais, foi assim, né, nos últimos jogos do Brasileiro e aquele revezamento todo de elenco, e pelo que o Luxemburgo falou, ele vai ter tantos jogadores, vai fazer uma rodagem na hora que precisar, mas não vai ser aquilo, tipo de um time num jogo, outro time no outro, então pra mim já ganhou um ponto, tá, já ganhou um ponto, e basicamente é isso, gente, eu queria atualizar vocês mesmo, porque hoje eu não estou em casa, então não vou gravar, ontem, na hora que acabou o jogo, encontrei muita gente, alguns inscritos aqui do canal, queria mandar um beijo pra vocês por todo o carinho que eu recebo, e aí depois eu fiquei num churrasco com os amigos nossos aqui, então a gente acabou nem voltando pra, eu não acabei nem voltando pra Hortolândia hoje, vou voltar, quer dizer, vou voltar mais tarde, né, não voltei, não estou agora em Hortolândia, mas é basicamente isso, então eu quero que vocês deixem o comentário de vocês, eu queria só mesmo reforçar aí o que eu já tinha falado, desculpem estar sem o traje do Palmeiras aqui, tá bom? Então é isso, gente, desculpa minha cara lavada aqui também, qualquer informação nova eu trago aqui pra vocês, prometo, beleza? Deixa o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam do jogo de ontem, então é isso, um beijo no coração de vocês, amanhã estou de volta em casa pra trazer mais informações do Verdão. Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!